Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Vocês, nas últimas semanas, vêm lendo os comentários, né? Vêm pedindo, com essa falta de futebol, relembrar times, relembrar jogadores. E, mais uma vez, eu venho aqui fazer esse TBT, enfim, como vocês quiserem chamar, relembrar um jogador que, se não marcou a história, foi muito bem vestindo a camisa do Atlético. Naquele joguinho lá no Twitter, muita gente considerou ele o melhor gringo que viram jogar com a camisa do Atlético. Eu estou falando de David Ferreira, David Ferreira, enfim, como vocês quiserem chamar. O colombiano jogava lá, camisa 10, baixinho, armador. Tinha uma característica que eu gosto muito em um jogador, que ele era um cara inquieto, era um cara inconformado. Corria o campo inteiro, dava passe para os seus companheiros, aparecia para finalizar, ia pelas pontas, ia pelo meio. Era um cara com um leque de qualidade muito grande. Ele era um jogador que, a gente vai ver, lances dele, mostrava que, realmente, sua trajetória no Atlético não foi à toa. Uma trajetória de 130 jogos, 129 jogos e 24 gols. Mas chegou meio desconhecido do América de Cali em 2005 e quando deixou o time lá em 2009, teve empréstimo ali para o futebol árabe no meio. Mas quando foi para a MLS, quando foi para o Dallas em 2009, já saiu como uma referência. Foi crescendo ao longo da sua trajetória, usando a camisa do Atlético. Ajudou muito o Marcos Aurélio, ajudou muito o Denis Marques, era um cara que dava muita assistência, participava muito do jogo do Atlético. Um Atlético que, na época que o Ferreira jogou, não era um Atlético primoroso, tecnicamente. Então, enfim, esse protagonismo que acabou sobrando para o Ferreira em um momento escasso, eleva ainda mais a passagem do colombiano na Arena da Baixada. Era um jogador, como eu falei, de muitas qualidades, muitas características que somariam muito para o time atual. Imagina para o time na época. Então, é um jogador que deu uma memória efetiva muito legal do Ferreira. Como um dos grandes jogadores que eu lembro, usando a camisa do Atlético, um jogador que marcava, que encheu o saco, que ia pela ponta, não dava na ponta. Ah, veio pelo meio e faz uma enfiada de bola, uma infiltração na área. Uma das melhores que eu vi no futebol brasileiro, a gente vai ver isso. Era um cara que ganhava na corrida muito fácil, isso facilitava o confronto contra os zagueiros na infiltração. Era um jogador de muitas qualidades. E acho que o torcedor atleticano tem um carinho muito grande com o Ferreira. E deixa aqui nos comentários, o Ferreira foi realmente o melhor gringo que vocês viram com a camisa do Atlético. O Marco Rubio foi melhor. Enfim, existem outros nomes nessa concorrência, mas o Bastinho fez uma história muito bonita usando a camisa do Atlético. E a gente vai agora relembrar lances dele. Gols, assistências, como o colombiano era muito enjoado. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada, separei alguns lances, fiz aquele esquema que a gente fez do time de 2004 para o YouTube. Não descobri que eu estou usando de imagem que eu não posso usar, enfim. Isso é papo para depois. Mas eu separei alguns lances, fiz um clipe de imagens do Ferreira para a gente conseguir ler mais ou menos o que era o baixinho, o que era o camisa 10, enfim. Como você quiser chamar o colombiano, que foi muito menos atlético. Esse vídeo é um vídeo que o próprio Atlético fez, que mostra os principais gols do Atlético contra o Flamengo. Então, é um gol realmente muito bonito, onde o Ferreira limpa a marcação e bate forte. Olha como é bonito o gol para eu passar aqui para vocês. Olha, deixa o adversário no chão e acerta um golaço. O Ferreira, que fazia muitos gols, chegava muito bem na área. A gente vai ver isso. Agora, um jogo no São Paulo, onde o baixinho marcou dois gols. E a gente vai ver. O primeiro de pênalti. Era um dos principais cobradores. Para a galera sentir saudade da arena, né? Essas imagens da arena antiga. Bola para um lado, o Rogério Senna e para o outro. Comemorando com a torcida, o Finazzi ali. E agora, uma dobradinha com o Jean Carlos. O Jean Carlos era muito importante naquela época. O Ferreira chega e fuzila o gol do Rogério Senna. Esse cara cabeludo que passou correndo aqui era o Richarlison. Não sei se vocês lembram o Richarlison. Campeão pelo São Paulo, campeão pelo Galo. Já teve cabelo grande. Então, a gente conseguiu ver nesses primeiros lances. Como o Ferreira tinha ali o Denis Marques. Tinha o Marcos Aureli. Mas acabava sendo quase um terceiro atacante. De muita, um meia de muita chegada na área. Agora, um jogo contra o Santos, em 2005. Foi ali pela lateral. Pênalti para o Atlético, mais uma vez. Ele mesmo não vai cobrar. E foi o que eu falei. Quando não dá pelo meio, ia pela ponta. Ele tinha uma velocidade que permitia essa versatilidade nas ações do Ferreira ao longo do jogo. Olha, agora um lance pelo meio. Ele ganhando na velocidade do zagueiro do Cruzeiro. E fazendo gol. Era um cara que fazia os zagueiros sofrerem para marcar. Era muito, muito, muito veloz. Muito baixinho também, né? Agora, contra o Paraná. Novamente pela ponta. Indo marcando. O que eu falei do jogador inquieto. Um jogador que não se conforma. Indo marcando. Vai, dá assistência. Era um cara que incomodava muito os adversários. Não era fácil. Nesse futebol moderno. Onde a pressão pós-perda é um conceito tão, enfim, valorizado. O Ferreira ia se dar muito bem. Se eu não me engano, o Ferreira está até jogando. Joga até hoje. Mais um lance. Esse lance é interessante. Eu quero mostrar para vocês o que eu vinha falando da infiltração. Vou voltar. Presta atenção no Ferreira. Aqui do lado do quadrado vermelho. Olha como ele vai ganhando do adversário na corrida. Infiltra. E sofre o pênalti. Impressionante como ele sai muito atrás. Chega muito na frente. O zagueiro até para. E o goleiro do Paraná faz o pênalti do Ferreira. Dessa vez, um jogo contra o Vasco. Um lance que o Ferreira bota um companheiro na cara do gol que acaba isolando. Olha, o Ferreira poderia tomar várias decisões. E viu na frente um jogador com uma possibilidade de fazer algo melhor. Algo que o armador deve fazer, né? Criar chances para o seu time. Dessa vez, mais um jogo contra o Flamengo. Mais uma vez, o Ferreirinha na infiltração. Fazendo o gol. Dessa vez, contra o Goiás. De novo dentro da área. Era um meia de muita chegada. E isso fica comprovado nas imagens. Olha, mais uma vez, a velocidade. O inconformismo. A pressão pós-perda. Que eram marcas desse jogador que foi tão bem no Atlético. São vistas. Olha, ganhou a bola do jogador Corinthians. E fuzilou o gol. Tinha uma finalização bem interessante também. Tenho certeza que o Ferreira seria um jogador muito bem conceituado nas regiões. Se tivesse esse momento que teve aí no Atlético, no futebol atual, ele ia ser muito, muito valorizado. Ainda mais do protagonismo que o Atlético conseguiu no futebol brasileiro. E pra terminar, um gol contra o Curitiba, que é sempre legal, né? Então, esse chute cruzado que ficou característico dele. Sempre entrou na área com a memória com a torcida. Vou parar com essa imagem aqui que é maneiro. Então, rapaziada, relembrando um jogador que, como eu falei, se não fez história, se não foi um Bruno Guimarães, foi muito bem na sua passagem pelo Atlético. Um cara que mostra como o Atlético sempre teve essa visão de mercado. Foi buscar ele lá na América de Cali. E fica a sugestão para os diretores do Atlético. Não larguem o mercado sul-americano de mão. Fiquem olhando pra achar grandes talentos como acharam o Ferreira. Deixem sugestões também de times, de jogadores que vocês querem que eu relembre. Gostei muito de fazer esse quadro. Vocês pediram bastante. Já fizemos o time de 2004. Tá aqui no canal. Vou botar aqui o card pra vocês. E agora, relembramos o Ferreirinha. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, me despedindo. Tamo junto. É nóis.